NG, BNU não para, eu tomo aqui no Marrocos Folia, com elas né, B1 e B1, né? É, é, olhada de preto, ainda, ainda, tá gostando do Marrocos Folia? Tome muito, primeira vez, primeira vez, primeira vez de muitas, primeira vez de muitas. Carnaval? É, comecei hoje, joga pra lua que é sucesso. Tão solteira? Não, casado, eu sou solteira. Solteira? Solteira, segue. Qual estela se joga demais, chama? Ah, tem que ser moreno, né, tatuado sempre. Moreno tatuado? Ógico, pega o coração. Chama mais atenção. Chama, chama. O braqui também, tá? Oi, o moreno tatuado chama a atenção dela, fica mole, né? Ainda. Mas tu gosta de quê? De marrento ou o cara que se joga mais? Marrento, marrento. Marrento? Marrento. Você gosta, tipo assim, de o cara, de tu jogar pra ele e ele ver que tu tá jogando? Sim, não, não. Não? Não. Ele tem que chegar em tu? Ele tem que chegar em mim, pô. Mas aí ele vai ser forte se ele chegar. Não, ele tem que chegar. Ele tem que chegar. Ele tem que, tipo assim, dar um indício pra ele, tipo, dar uma jogada no cabelo. Não, não. Então, mas a olhada é diferente, né? Olhada. É. É uma olhada com tesão dançada. Tem que dar uma iniciativa, né? Geralmente a mulher já dança olhando pra cara do cara, né? Eu não faço isso. Faz. Não é? Como que chega? Ah, tem que deixar chegar. Tem que deixar chegar. Tem que deixar acontecer. Não, rebola as duas um pouco, vai. Vai. Rebola. Joga pra lua. Que sucesso.